Que mancada desse cara, roubou tudo até as comidas Vem chegando, vem, vem, olhando, vai, vai, comprando, vem, vem, levando, vai Vou denunciar esse cara que tá vendendo na esquina Vai parando, ei, ei, revistando, vai, 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 vai Sei o ladrão, sei o ladrão, isso que tu vende é roubado, eu te falo meu irmão Sou eu não, sou eu não, eu sou convertido, sou da benção e nascido na unção Um são, um são, um são, e nascido na unção, um são, um são Não é não, é ladrão, é ladrão E tira o tenente, faz a corrença, pega o vagabundo e prenda E essa paródia é uma parceria do Oxi que Viaje com o canal Brisando com Rui do Rio de Janeiro Se você gostou, então já deixa o like e eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Tamo Junto Rio Fala Oxi, que viagem, parabéns pelo 1 milhão, mano, parabéns, sucesso, tamo junto E olha o Rudy lá atrás Eita, é isso, mano, só progresso que chega aí 2 milhão, 3 milhão, 4 milhão Simbora, velho Oxi, que viagem Eita, é isso, mano, só progresso que chega aí